Guarda uma coisa, lucro é diferente de faturamento e faturamento é diferente de receita. Vamos entender, faturamento é aquilo que você vende, ah, vendi 100 mil reais no mês, legal. Quanto que entrou no teu caixa? Ah, eu vendi 10 parcelas de 10 mil, então nesse mês entrou só 10 mil, então a receita é 10 mil, faturamento pode ter sido 100, mas a receita é 10 mil. E o lucro? Não, eu tive que pagar um monte de coisas e de lucro mesmo eu tive que pagar 8 mil de despesas e de lucro sobrou só 2 mil, então isso é o lucro que fica no teu caixa. Receita é diferente de faturamento e receita é diferente de lucro também. Faturamento, receita, lucro, guarda essa, não vai confundir as coisas, porque tem muito empresário que acaba gastando o faturamento achando que aquilo é lucro, mas não é, ele acaba gastando mais do que aquilo que de fato ele recebeu no caixa e do que sobrou no caixa para de fato depois de ter pagado as contas da empresa. Faturamento, receita e lucro, são coisas diferentes. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online eu vou dar um curso sobre as 7 alavancas do lucro, como que você pode aumentar o lucro da sua empresa e quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00 para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar.